Fala, galera! Professor Gilmar Júnior. Vamos trabalhar agora os fundamentos da organização municipal, da nossa lei orgânica municipal, que eu vou chamar de LOM. Toda vez que eu falar LOM, você sabe que é a lei orgânica municipal de Maricá. Iniciando pelos princípios fundamentais da nossa LOM, o artigo 1º fala que o município de Maricá integra a união indissolúvel. Aqui eu já tenho que fazer uma certa pausa para você. Quando falamos sobre a união indissolúvel, estou falando que a República Federativa do Brasil, a nossa federação, não vai adotar a secessão. Então, quer dizer que não há direito de secessão. Tá, Gilmar, eu entendi. Mas o que seria esse tal de secessão? Pessoal, não vai poder se separar do país. É simples assim. Não pode se separar da federação. Então, não vai poder se separar. Então, não pode... Não pode se separar. Fechou? Vamos só lembrar aqui que a nossa federação, República Federativa. Federação é a nossa forma de Estado. Aqui, ó. Forma. Forma de Estado. Galera, e essa forma de Estado, ela vai ser composta por quatro entes aqui, ó. Nós vamos ter, lá no topo, a União. Nós vamos ter os Estados-membros. O Distrito Federal. E teremos aqui, ó. Os Municípios. Mais uma vez, eu repito. Não há o direito de secessão. Logo, Maricá, ele se encontra neste nível aqui, ó. No nível quatro. Maricá é o município. Igual ao município. Se Maricá é município, ele, de fato, integra a Federação Brasileira. E, com isso, ele deve obedecer o princípio do Pacto Federativo. Que é não poder se separar. Imagine que... Deixa eu só pegar minha caneta aqui, galera. Imagine que o prefeito de Maricá resolva declarar independência do Brasil. Olha que doideira. Você já conseguiu parar para imaginar nisso? O prefeito de Maricá fala, olha, minha cidade é top. Eu tenho segurança. Eu tenho hot de petróleo. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Eu consigo me manter. Eu sou autossuficiente. Não, 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 não. Mesmo que seja. Mesmo que seja. Vai dar ruim. Porque ele está quebrando uma cláusula pétrea. Que é o Pacto Federativo. Que é a Federação. Nossa forma de Estado aqui no Brasil. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir no jogo. E tem como fundamentos. Galera, isso aqui é super importante. Se a banca falar fundamentoso, tá bom? Fundamentos. Aqui, ó. Fundamentos. Você vai lembrar do artigo 1º. Da nossa lei orgânica. E esses fundamentos vai ser aqui, ó. Autonomia. Cidadania. Dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Essa situação faz com que a gente consiga criar um mnemônico para facilitar a sua vida. Então, quando ele fala em fundamentos, estamos falando aqui no Alcidivaplu. Aqui, ó. Alcidivaplu. Alcidivaplu. Quando a gente fala Al, é de autonomia. Autonomia. O Si, de cidadania. O Di, de dignidade da pessoa humana. O Va, de valor social do trabalho e da livre iniciativa. E o Plu, de pluralismo político. Então, se a banca perguntar sobre fundamentos que o município de Maricá deve respeitar, deve perseguir, seria, então, o Alcidivaplu. Esses caras aqui são os nossos fundamentos. Fechou? Tranquilo. Agora, vamos para cá. Olha só. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito embaixo. Deixa eu apagar aqui. Fica tranquilo que eu vou escrever aqui de novo para vocês. Aqui ficou muito embaixo. Aqui, ó. Falou em fundamentos. Está falando em Alcidivaplu. Pronto. Ficou como se fosse uma palavra. Alcidivaplu. Fechou? Bisonha que não, hein? Agora, seguindo o nosso jogo aqui, a gente vai ter o artigo segundo. E o artigo segundo, ele fala o seguinte, ó. Que todo poder emana do povo. Então, temos que compreender o seguinte, que o poder, ele vem de quem? Ele vem do povo. Então, poder... Ele pertence ao povo. Ele vem do povo. Aqui, ó. Povo. Só que você concorda que não dá para pegar aí os 200 mil habitantes de Maricá e colocar todo mundo na Câmara para discutir a aprovação de uma lei? Então, o que é que se faz? Para facilitar a vida, o poder emana do povo. Até aí, tudo bem. Mas para facilitar a vida, o que vai ser feito? Como que ele vai exercer? Ele exerce... Através de representantes. Esses representantes, eles vão ser eleitos. E no âmbito municipal, nós temos dois tipos de representantes. O povo vai exercer o poder através do prefeito, que é o chefe do executivo, e também dos vereadores, que compõem a Câmara Municipal. Ok? Então, o poder emana do povo, certo? O poder do povo. Mas não é o povo que vai lá, todo mundo lá, exercer esse poder, não. Então, eles exercem por meio de representantes eleitos. Repare que o mecanismo aqui, de exercer representantes eleitos, nós temos aqui, então, algo do tipo indireto, né? Indireto. Por que que é indireto? Porque você vai votar... O voto é indireto. Mas olha só. O exercer o poder é indireto. Eu vou votar em alguém. Este alguém vai me representar. Então, vamos supor que aí em Maricá tenha um, sei lá, o vereador A. Esse vereador A, ele foi eleito pelas pessoas que têm ali uma similaridade com o pensamento dele. Vamos trazer pra cá, ultimamente, a nossa política. A gente ficou muito bipolarizado. De um lado era o pessoal da direita, do outro da esquerda. Então, de um lado você tinha o pessoal que era Bolsonaro, do outro lado o pessoal que era Lula. Então, ficou aquela guerra política absurda. Você que tá aí me assistindo, se você votou no Bolsonaro, você tem uma tendência maior a concordar com os pensamentos lá da direita radical. Se você votou no Lula, você tem aí já um pensamento a concordar com o pessoal da esquerda. Então, você vai fazer o quê? Você vai ter um viés. Você então vota em alguém que te represente, porque você mesmo não vai poder ir lá. Tá entendendo? Você não vai poder ir lá. Todos os 200 mil moradores aí de Maricá não vai rolar. Entendeu? Não tem nem espaço pra isso. Então, vai dar ruim. Isso quer dizer que a gente vai ter um representante. Então, a gente vai ser representado por essa galera aí que a gente mesmo coloca no poder. Pessoas, deixa eu sumir aqui da tela. Ok? Seguindo o nosso jogo, eu quero que você entenda que esses representantes é indireta aqui a representatividade, né? Mas pode ser diretamente. E quando fala em diretamente, estamos falando em mecanismos diretos de democracia. Agora sim é você, que é o povo, que detém o poder, exercendo o poder de forma direta. Direta, pessoal. De forma direta. Aí aqui, pra nossa lei orgânica, nós vamos ter aqui o plebiscito. O referendo. Referendo. E a iniciativa popular. Iniciativa popular. Esses mecanismos aqui que eu elenquei pra você, esses mecanismos, eles são diretos. Diretos. São mecanismos diretos. Por isso que é diretamente. É você decidindo através do plebiscito. Se você concorda ou não concorda, sim ou não, você vai lá e vota dessa forma, né? Sem ter que passar aqui pelo representante eleito. Então você consegue fazer aí o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Eu espero que você tenha compreendido tanto o artigo primeiro quanto o artigo segundo. Então vamos fazer um pouquinho de questão pra ver como é que funciona isso. São fundamentos do município de Maricá. Foca na palavra. Fundamentos. Ele falou cidadania. Se ele tá falando em fundamentos, a gente tem que lembrar do alcidivaplu. Alcidivaplu. Cidadania está aqui, ó. Então, está correto. A gente tem aqui agora a dignidade da pessoa humana. Está correto também. É um fundamento. E valor social do trabalho e da livre iniciativa também está correto. Nosso gabarito só pode ser delta pessoas. Questão número dois. Diz assim. O município de Maricá possui soberania como um de seus fundamentos. Galera, presta atenção. Soberania não. Então, ele possui autonomia. Autonomia é alcidivaplu. Lembra? Alcidivaplu. Então, não é soberania. Ficou podre aqui a questão. A questão está errada. Pessoas, nós temos aqui agora a questão três que diz. Todo poder emana dos vereadores e prefeitos. Não, galera. Calma aí. A gente viu que todo poder emana dos vereadores e prefeitos. Não. Todo poder emana do? Isso aí. Do povo. Então, ficou podre. Essa questão aqui está errada. A soberania popular. Soberania popular. Que se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas de existência será exercida como? Como que vai se exercer a soberania popular? Pessoas, primeiro pelo mecanismo indireto aqui, né? Aqui, ó. Pelo mecanismo indireto. Quando eu falo indireto é porque a gente vai ter o representante, lembra? Não é a gente diretamente lá decidindo a criação da lei. A gente vai ter um representante. Então, seria aqui pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Repare que o voto é direto e secreto e o valor dele é igual. Não há diferença do A para o B. Então, quando eu falar em voto, já sabemos que esse cara aqui só pode ser direto, secreto e igual. Não esqueça isso, hein? Vou deixar aqui já o esquema para você, ó. Direto, secreto e igual. Até aí, tudo bem. Agora, aqui, ó. Plebiscito, referendo e iniciativa popular são os nossos meios diretos, né? Que temos. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Direto. São os meios diretos que eu falei para vocês aí, esses mecanismos. Então, vamos lá. O sufragio universal, olha aí. A soberania popular, a gente vai exercer pelo sufragio universal, voto direto e secreto, pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Olha só, se você quiser, caso funcione com você para decorar melhor esses mecanismos diretos, você lembra do mnemônico aqui, hippie, fechou? Aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Mnemônico hippie. Aqui, ó. Referendo, iniciativa popular e plebiscito. Deixa eu colocar mais centralizado aqui, que ficou estranho. Referendo, iniciativa popular e plebiscito. Coloque aí o mnemônico hippie, que você já sabe que esse cara é mecanismo direto. Artigo 4º. O artigo 4º, ele não fala de fundamento. Ele fala de objetivos fundamentais. Ele diz assim, são objetivos fundamentais dos cidadãos deste município e de seus representantes. Vamos verificar aqui, olha só. 4º. Reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural e promover o bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui é o seguinte, olha só. Você vai decorar mais um mnemônico aí, para tentar te auxiliar nisso. Quando a banca fala em objetivo, estamos falando aqui do com, com garra, com garra, de garra, está vendo? Com garra, erra, promover, finge que é pou, promover, pouco. Com garra, erra, pouco, com. Valeu? Lembra disso. Com garra, erra, pouco, com. Nesses casos aqui, a gente vai ter objetivo. Então, esses mnemônicos te ajudam a lembrar aqui quem é fundamento, alcidiva, plu, e quem é objetivo, com garra, erra, pouco, com. Então, vamos lá, com de construir uma sociedade livre e justa e solidária, garra, garra, de garantir o desenvolvimento local e regional, erra, de erradicar a pobreza e a marginalidade, pouco de promover o bem comum, e o outro com, o último com, é esse carinha aqui, de contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. Isso são objetivos. Muita atenção. Se a banca falar fundamento, estamos falando do artigo primeiro, alcidiva, plu. Se a banca falar de objetivo, estamos falando do artigo quarto, que aí seria o com garra, erra, pouco, com. Então, repare que fundamentos são diferentes de objetivos. Então, nada impede da banca falar o seguinte, olha, promover o bem comum, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, olha que coisa linda, é um fundamento de maricá. Aí o cara, pô, certão. Aí se arrebentou. Por quê? Porque não é fundamento. Isso aqui é objetivo. Muito cuidado com isso. A soberania popular será exercida, exceto, vamos lá, pelo sufragio universal, certo, até aqui nada de errado. E pelo voto indireto, aí não, aí ficou podre, né? Voto direto, direto, já ficou podre. Como ele quer a errada, o gabarito é alfa. Plebiscito, sim, referendo, sim, iniciativa popular, o nosso hippie, né? Então, o gabarito é alfa, já que ele quer a errada. A questão número 5 diz assim, a soberania, a dignidade da pessoa humana é um dos objetivos. Pessoal, dignidade da pessoa humana, ele está no com garra, erra, pouco, com? Não, não. Dignidade da pessoa humana, ele está no alcidivaplu. Alcidivaplu. E alcidivaplu não é objetivo, é fundamento. Como falou que é objetivo, fica podre. A nossa questão, a questão está errada, galera. Próximo. São objetivos do município de Maricá. Opa, ele falou de quê? Objetivos. E se está falando de objetivos, temos que lembrar do com garra, com garra, erra, pouco com. Fechou? Não esqueça isso. Então, vamos lá. Asegurar a construção de uma sociedade livre e justa e solidária. Certo, está aqui, o com, até ir de boa. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. Esse com aqui, está certo também. Então, um está certo, dois está certo. Autonomia? Não, isso aqui é fundamento. Fundamento. A questão pediu objetivo. Pluralismo político? Fundamento também. Então, três e quatro estão podres. Aí ele quer a correta. Um e três? Não, podre. Um e dois? É, o gabarito. O gabarito aí é? É bravo. Município de Maricá, pessoa jurídica. Então, sabemos que o município de Maricá é uma PJ, só que é uma PJ, pessoas de direito público, interno, não é externo. É interno. No pleno uso de sua autonomia, outra coisa importante, o município possui autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Rege-se por esta lei orgânica, então, quem vai ditar aqui o caminho do município à lei orgânica, votada e aprovada pela Câmara Municipal. Então, a Câmara que vota e aprova a lei orgânica do município e pelas leis que adotar, respeitados os princípios constitucionais. Repare que a lei orgânica deve estar em afinidade com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. O município de Maricá buscará a integração econômica, política, social e cultural da região dos lagos, objetivando a união com os demais municípios no desenvolvimento e na solução de problemas regionais. Artigo 6º. Aqui ele fala sobre os poderes, a separação dos poderes. São poderes do município. Repare que esses poderes são independentes e além disso são harmônicos também. O legislativo e o executivo. Eu quero que você entenda aqui algumas coisinhas. Como? A primeira observação que é super importante. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Minha canetinha. É sobre o poder judiciário. Vou colocar aqui. Poder judiciário. Você vai lembrar que município não possui poder judiciário. Tá, pessoas? Município ele não possui poder judiciário. Então, não possui poder judiciário. Então, município não possui poder judiciário. Por isso que só tem ali o legislativo e o executivo. Outra coisa importante a se falar sobre esses poderes é que eles são independentes. Inde pendentes. Isso significa o seguinte. que entre o legislativo e o executivo não há hierarquia. Não há hierarquia. Então, o legislativo não está acima do executivo ou o executivo acima do legislativo não há aqui hierarquia. Até aqui de boa. Outra coisa importantíssima é falar em harmonia. Eles são harmônicos entre si é porque eles vão trabalhar em regime de cooperação e colaboração. Cooperação. Cooperação e colaboração. Daqui, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Que num primeiro caso, nós temos aquilo que se chama de função típica do poder. Já que eles são harmônicos, eles podem trabalhar com as funções típicas e eles podem também trabalhar com as funções atípicas. Função atípica. são harmônicos. Essas duas situações aqui podem ocorrer. Te explicando melhor sobre isso é o seguinte. Repare que existe a função típica a qual aquele poder nasceu para aquilo e a função atípica na qual ele trabalha em colaboração com a função de um outro poder. Trazendo, por exemplo, é o seguinte. O poder executivo ele administra, ele nasceu para administrar a função típica do poder executivo é administrar. Galera, grava isso que é super importante. Agora, a função típica do poder legislativo que é para onde você está querendo entrar, nesse caso legislativo, tá bom? Ele cria leis, então ele legisla e também fiscaliza. São as duas funções que ele tem ali típica dele. O que acontece é, vou te dar um exemplo aqui do concurso da Câmara Municipal. A Câmara Municipal lá de Maricá ela abre um concurso. Ok. Você concorda que para a Câmara abrir um concurso ela está mexendo com a organização interna dela? Ela precisa abrir uma licitação, contratar a banca, fazer a contratação de funcionário com os aprovados no caso. Tudo isso é a administração. Tudo isso é a função do executivo e não a função típica do legislativo. Porém, como eles trabalham em harmonia, temos a função típica e a função atípica. Então, a função atípica da Câmara Municipal permite com que ela possa fazer a sua autodemministração ali, o poder legislativo que é representado pela Câmara. Então, aqui, quando a gente fala em harmonia, estamos falando justamente na função típica e função atípica, galera. Marque a opção correta. O município de Maricá é uma pessoa jurídica de direito privado? Gente, direito privado não, direito público, tá podre. Erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural é um dos fundamentos. Não, aqui é congarra, erra, erra de erradicar, lembra? Aqui é objetivo. Se é objetivo, ficou podre também, não é fundamento. O município de Maricá buscará integração econômica, política, social e cultural da região dos lagos? Certo, é o gabarito. O gabarito é Charlie. São poderes do município de Maricá legislativo, executivo e judiciário? O município não possui judiciário? Ficou podre. O gabarito realmente é Charlie. Vamos para oito, pessoal, que diz o seguinte, aqui, segundo Alon de Maricá, o poder legislativo será representado por quem? Pessoal, o poder legislativo vai ser representado pela Câmara, pela Câmara, a Câmara de Vereadores vai representar o poder legislativo. Gilmaril, poder executivo, poder executivo, aí é pelo prefeito, pelo prefeito, fechou? Vamos lá, pela Prefeitura Municipal, podre, Assembleia Legislativa, não, isso aqui é Estado, pelo Prefeito, não, não, Prefeito, não, pela Câmara Municipal, certo? Está aí, nosso gabarito é Delta, pessoas. O título um, da Alon de Maricá, trata dos princípios fundamentais. Sobre o tema, é incorreto, ele quer errado. Autonomia e cidadania são fundamentos? Sim, Alce e Divaplu, lembra? Está certo, só que a gente não pode marcar, já que ele quer errada. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O poder emana do povo? Sim. Exerce por meio de representantes eleitos? Sim. Ou ainda os mecanismos diretos, que a gente aprendeu que é o referento, iniciativa popular e o plebiscito. Fechou? Então está tudo certo aqui, como ele quer errada, não pode ser o Gabo. Letra C. A soberania popular será exercida, além de outros, pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, verdade? Eu falei para você que o voto é direto, é secreto e é igual. Então sobrou Delta, né? Nosso gabarito só pode ser Delta, vamos ver onde está o erro aqui. O município de Maricá, pessoa jurídica de direito público externo, externo não, externo não, pessoa jurídica de direito público interno, não possui autonomia, possui autonomia. Então há dois erros aqui, né, pessoas? Gabarito é Delta. A próxima questão diz, segundo Alon de Maricá, o poder executivo, agora é o poder executivo, ele quer saber quem é o representante do poder executivo, aí é o prefeito, gabarito, só pode ser o que galera, só pode ser alvo. Fechamos aqui então a nossa primeira aula de lei orgânica municipal de Maricá, te vejo numa próxima, força!